...verá. As ilhas são 3h29 e nesse momento o plenário da Câmara dos Deputados é invadido por várias pessoas. Antônio Carlos Silva. Faremos manifestações em plenário e logo atrás dos manifestantes vemos também jornalistas, repórteres, cinegrafistas, acompanhando a movimentação dos manifestantes. A sessão estava ocorrendo com debates, preside a sessão no momento o deputado Valdir Maranhão, que é o primeiro vice-presidente da Câmara. Ele que continua à mesa e há manifestantes ao redor da mesa diretora dos trabalhos. A sessão ocorreu tranquilamente com debates em plenário sobre os mais diversos temas. Quando houve a entrada em plenário dos manifestantes, houve inclusive tentativa de policiais legislativos. Fica em pé, sobe na mesa, bem ao lado do presidente da Câmara, o vice-presidente da Câmara, deputado Valdir Maranhão, do PR do Maranhão. Em cima da mesa, a três. As seguranças tentam impedir o acesso de manifestantes ao presidente da sessão. O deputado Valdir Maranhão preside a sessão. É provável que seja manifestantes contra a decisão de colocar em votação o projeto que trata do limite. O deputado Valdir Maranhão preside a sessão. A sessão está suspensa nesse momento, mas o manifestante continua em plenário. E cantam nesse momento o Hino Nacional, um protesto em plenário. Houve inclusive durante a entrada dos manifestantes a tentativa de policiais legislativos de conter os manifestantes, mas não... ou retirar de algum deles algum objeto, alguma coisa nesse sentido, mas não houve sucesso e os manifestantes estão em plenário. Para você que está nos acompanhando pela Rádio Câmara, são aproximadamente 60, 80 manifestantes que invadiram o plenário da Câmara dos Deputados agora há pouco e estão na parte mais elevada, onde fica a mesa diretora dos trabalhos. Você que nos acompanha pela TV Câmara continua assistindo a manifestação em plenário, nesse instante, ocorrida há pouco, quando conduziu os trabalhos do presidente da sessão no momento, primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Valdir Maranhão, na fase de pronunciamento de parlamentares sobre vários temas, quando houve então a entrada dos manifestantes e o que fez com que o presidente da sessão no momento suspendesse os trabalhos. É uma sessão extraordinária que começou pouco, por volta das duas horas da tarde e que tem na pauta diversas proposições. Vale dizer também, Antônio Carlos Silva, que os manifestantes invadiram o plenário pela entrada do Salão Verde. A entrada aqui no plenário da Câmara dos Deputados, que tem acesso por quem vem pelo Salão Verde da Câmara. E foram direto para a parte elevada, onde fica a mesa diretora dos trabalhos. A gente não consegue identificar, Salema, nenhuma coloração partidária daqui, não há faixa, não há cartazes, apenas os manifestantes reunidos, que decidiram invadir o plenário durante o momento da sessão, durante a realização da sessão extraordinária, que estava praticamente no seu início. O plenário tem, basicamente, três entradas, uma pelo comitê de imprensa, a outra pela... é uma entrada que fica mais próxima à presidência da Câmara e também a entrada principal do Salão Verde. Nesse momento, há um tumulto, uma luta ali, uma briga entre policiais legislativos e manifestantes. Vai, gente. Há, nesse exato momento, um certo tumulto em plenário. Vemos aí a tentativa da Polícia Legislativa em conter os manifestantes que estão em plenário. Lembrando, mais uma vez, Salema, que a sessão está suspensa nesse exato momento e não há nenhuma atividade em plenário. Lembramos que a sessão foi suspensa no momento em que parlamentares falavam da tribuna sobre pronunciamentos os mais diversos e não há, sobre a mesa, não há, diante da mesa, nenhum parlamentar para reabrir os trabalhos. A sessão está suspensa exatamente em função do que aconteceu e a gente ouve essa manifestação.